Boas pessoal, daqui é o Raice e a Pecanita e sejam bem-vindos um vídeo completamente diferente de tudo o que vocês já viram aqui no canal. Pois é, hoje estamos a experimentar um evento de terror outdoor que vai ser em Tomar, nós já aqui estamos, em plena noite de Tomar, hoje é dia 14 de Abril e vamos experimentar o medo na mata que de certeza vai, vamos apanhar grandas cagaças e eu vou tentar mostrar-vos não tudo, obviamente não quero dar spoiler, mas quero tentar mostrar-vos algumas das partes daquilo que nós vamos passar em plena mata. Isto é um evento organizado pelo Ministério, nós já experimentámos o Vultos 2, infelizmente naquela altura eu não filmei, nem sequer nos pedi se podia filmar ou não, desta vez optei por pedir porque vi outros youtubers que também o fizeram e até um pouco que não trazer visto também para o canal. Por isso eu vou vos ler aquilo que eles disseram no próprio site, uma sinopzinha daquilo que se vai passar. Então eles dizem o seguinte, medo na mata é uma experiência de terror outdoor em que vários pesadelos se materializam numa mística e lendária floresta perto de Tomar no aqueduto dos pegões durante a noite de 14 de Abril. Pois é, vai ser só hoje, não vai haver outra noite para experimentarmos isto. O evento consiste numa caminhada noturna de cortar a respiração com cenas e personagens de filmes, videojogos e da mitologia portuguesa. Pois é, o resto fica para daqui a um bocado. Fiquem aí a aguardar e a ver o resto do vídeo porque de certeza que a gente vai borrar a coca toda. Até já, pessoal. Parece assim, com dois lightzicks para vos entregar e no fim, esses lightzicks terão de ser entregues no fim. Se nós pudermos pelo caminho, imaginemos. É o que tens que guardar, é o nosso objetivo. É a nossa vida. É o nosso objetivo. É, tens de guardar o objetivo. Exatamente, por isso tem de ser entregue ali. Eu não fico com essa mesma, nós temos possibilidades. Exatamente. Deves seguir o percurso assinalado sem nunca te separares do teu lugar. Deberás obedecer sempre às instruções dos atores. Eles falam connosco? Exato, há alguns, se calhar, ou venidos, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Olha-me para a tua cara. Agora imaginemos, vamos pôr a hipótese que eu perco, tipo... Exatamente, eu já vou dizer essa parte. É poribido correr e saltar, porque temos lamas, temos... Exato. E no final podemos tomar banho aí, não podemos... Exatamente, há lilacos. Portanto, cantar, fazer barulhos exagerados por motivos de segurança e para não estragar a experiência do vosso grupo em si e do que todos vêm atrás, cá à frente e assim. Apesar dos nossos atores te poderem tocar e agarrar, tu não poderás ter essa iniciativa nem resistir ao lutar. A não ser que seja instruído para isso. Ah, ok. Vocês não estão bem a ver o que vai acontecer? Não. E os meninos também não. Bora lá. Medo na mata. Siga. Pois isto nem é mesmo, só de ver, olha ali a gravação. Só de ver mesmo o que está por lá para frente, não se vê nada. Não dá para ver nada. Não se vê nada. Só se eu ligar, assim já se vê. Já, já, mete. Assim já se vê. Primeira criatura assustadora. Boa experiência. Boa experiência. Obrigado. Obrigado. Jesus. Bem, isto não agora começou. E o gajo já põe ele e me cagasse. Isto não vai ser nada fácil. Não veis nada. Já estão todos burrados estes caralhos. Estou fudido com eles. O que é aquilo? Bem-vindos à Mata do Terror. Antigamente houve aqui várias batalhas. Por isso, também houve várias mortes. Não é para vos assustar. Não ligue à minha mulher. Ela está louca porque... É umas bruxas chegando por aí. Que vocês vão encontrar. Por aqui vocês não podeis passarem. A estrada está interrompida e o inimigo está à nossa espreita. Oh, bruxas. Sigam estas luzes e aquele carreiro. E as bruxas vocês vão encontrar. Não liguem. Faz favor. Não, nós não queremos. Não está. Bruxas, é por aqui? É assim e sem precisar. Está tudo deixado. Não parem. Não parem. Não parem. Agora é que vai começar. Vamos tritinho. Não parem. Não parem. E que ele acha de aranha? E que ele acha de aranha? Cuidado. Quem é que me convenceu a vir para isto? Foda-se. What the fuck? Caputo-aranha. Foda-se. Isto está a ficar muito silêncio. Eu não estou a gostar. Por que é que nós estamos todos agachados? Por que é que será? Por que é que será? Que esta merda. Cuidado aí. Cuidado. Ui, o que é aquilo? Vamos achar a casa da bruxa ou aqui? Vamos achar a casa da bruxa ou aqui? Sigam por ali, por ali. A gente vai, a gente vai. Para aquele lado. Por este lado. Eu não vos vou comer. Se não mentes para já. Nossa senhora. Oh, foda-se. Oh, Jesus. Basta, basta. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Basta. Basta. Isto está cheio de lama O gaste é enterrá-lo O gaste estava a entrar o gás Foda-se E todo o tempo é lá-me aqui Não estou aqui vai Por que estão a fugir? Nós não estamos a fugir Digam que não estão a fugir Juntem-se Rápido Estamos juntos Afastem-se Rapariga é culpada Olha agora O que tu fizeste? Não fiz nada O que tu fizeste? Não fiz nada Irmão Seguiram o caminho Vamos Vamos Obrigado Obrigado Eles vêm atrás nós Eles vêm atrás nós Eles apareceram Estamos WTF Pela 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 Cosa Tá Pela Pela O Pela 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 O que é isso? É isso? É isso? Para aí! Para aí! São zombis, meu! São zombis! O que? O que? O que? Foda-se! A cara!!! Foda-se! 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 Que cara, isso se mais queres mais... Bazo, pessoal! Foda-se! 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 E aí na carro de rádio! Estou todo cagado, meu! Iafu! Peste da merda! Tu que é isso? Ai, não, cá! Os homens também caiam o mesmo tempo! Ixi-se! 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 Foda-se! Eu já sinto ela mais subir pelas pernas assim! Ixi-se! Ixi-se! Então! Então! Se passa! Fica-te a pé! Estava vindo! Estava a passar aqui! Vem cá! Foda-se! Foda-se! É que nós vamos ter medo de passar por lá! É que nós vamos ter medo de passar por lá! Foda-se! 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 Não sou mais medo! Foda-se! Que medo! Me não corte lá! Me não corte lá! Orelha! Oh, pirinha! Orelha, muito tempo esconde-me! Esconda-me! Esconda-me por favor! Oh, norelha! Oh, norelha! Olha cá, que desculpa! Olha a minha roupa! Oh, pirinha! Orelha, muito tempo esconde-me! Orelha, muito tempo esconde-me! Ah! 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 Não vou cantar mais com isso! Oh! Oh, pirinha! Deixa-te aí! O que que estás? Vermelho! Parece a nossa bruxinha! Ótimo! Assim não morre sozinho! F***-se! Brigadinho! F***-se! Brigadinho! É! Eu não quero! Vocês vão precisarem! Ai, avaliou o casinho que eu tenho! Ah! 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 E o homem tá a ficar poshíno! Bf islands? Goddefina! Ah! 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 A minha filhinha morreu há 400 anos! Não é assim muito pequenino, cuidado para não tropeçarem nela. Nem a pisem, ela ainda está tão fresquinha. Tua cabra! Andas derrumada com o diabo! Tua cabra! Tua cabra! Tua cabra! Tua cabra! Tua cabra! Tua cabra! Era o quê? Uma pedra? Tua cabra! Caralho! Eu também! Eu também! Eu não quero ver o cabra! Eu não quero ver o cabra! Tua cabra! Tua cabra! Puta! Ai, eu não quero ver o cabra! Eu não vou ver o cabra! Eu não sei se põe aqui do lado, não? Tua cabra! Tua cabra! Tua cabra! Deixe que tens de saltar Canta-me dar a mão Há mais alguém? Cuidado ai com a agua Mas tenho de saltar outra vez Boa puto Jesus Ia andar a poça meu Vai lá vai lá Oi Olá Muito obrigada Pois mas Nós nem somos daqui Sim Não Depois apanhar poques Então Cuidado ai Olhe 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 Fusca-se São boés meu São boés Fui 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 São palhasinhos Fusca-se Fui 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 Já apanhámos palhaços, zumbis. O que é que apanhámos mais? Bruxas e travestres. E o Slenderman. Só falta o rai aqui a escorrer. Por que é que eu tenho aqui isto? O rai do fio do microfone estava em frente da câmara. Brutal. Grande gravação. Já devemos estar perto do fim, já devemos estar perto do fim. Vamos continuar. Eu estou vendo a minha cara, eu estou vendo a minha cara. Tira, 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 tira. Vá, vá! Vamos aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Afosso! Passa, passa. O caralho vai com uma lama nos olhos Caralho Cuidado aí! Cuidado aí! Está agando a poça. Está agando a poça, está agando a poça, está agando a poça Iiii! Chau! Silent Hill! Não façam barulho! Se não fizerem barulho elas não fazem nada Não façam nem os pés! Não arraste os pés! Não arraste os pés! O caralho! É que é o caralho! Não sou eu! O que? Tu é essa merda! Tu é essa merda, caralho! O que? O que? O que? O que? O que? F***, não sou eu! O que? O que? O que? O que? O que? O que eu pelas é? O que o! O que? Sobrevivemos Marta, sobrevivemos Também não foi fácil O final está brutalíssimo Brutal, brutal Estamos a chegar ao final Bem, os sobreviventes Sobrevivemos todos Grande experiência, eu especialmente curti Há claro que há coisas a melhorar Se calhar provavelmente a gravação Eu não sei como é que ficou Se calhar provavelmente não vão conseguir ver quase nada Mas a experiência é brutal E é pena de ter sido só hoje Com certeza que eles vão Melhorar O que fizeram E porque eles também pediram o nosso feedback O que achámos, o que é que podiam melhorar E o que é que estava bom E estão obviamente Com ideias de repetir esta experiência Mais para a frente E vão também fazer novamente o Vultos 2 E com novas Novas cenas Novos cagaços E então nós também vamos ver se experimentamos Novamente o Vultos 2 Mas esta vez Se possível trazer também um videozinho para vocês Mas moto, o que é que vocês acharam aí da experiência? Merda Tipo Sujei-me todo E eu vim todo cag E pronto Moto está toda cagada Como vocês veem eu tenho lama no casaco até à cara Levei com lama na cara Foi fixe Pronto Spoilers 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 Não mas isto já vai sair no fim Já vai sair no fim Já é no fim do video Por isso vou fazer a certeza que já vi Não mas o Silent Hill é sempre um tesão do caralho Os gajos de Silent Hill, mano Os gajos ficam do maluco Foi fixe Eu acho que Podiam me dar umas neifadas nas nádegas Acho que não importava Falta o país Não mas o que foi fixe Eu acho que Só houve uma cena Não é cena não Tipo Hemos muito espaço Tipo A andar Ao menos uma pessoa Foram cerca de 3 km Se eu não me engano Foram cerca de 3 km Durante uma hora Sempre a andar Muita lama Várias quedas Não é puta Não é puta Mas Era o que o Shadow estava a dizer Houve Estou todo cagadinho Os homens, meu Mas Houve muitas zonas Sem nada Que simplesmente íamos a andar Mas é complicado também Haver figurantes suficientes Para ao longo de um percurso de 3 km Estar sempre a ver situações Mas aí podia-se encurtar um bocado os bases E tentar Ok Mas o tempo das pessoas entrarem também Que são sugeridas Para melhorar Nas próximas edições Que houver E pá Acho que todos aqui gostamos deste género de eventos E então Havimos de voltar E se está limpar as calças do dedo É isso Nossa senhora Então vai pessoal Daqui foi o Reis E a malta toda Aqui o Shadow O Danilo O Claudio O Puto Pedro O Silver Wolf Ele tem o Devil Archangel e o Silver Wolf Eu nunca me lembro qual é o cônico ele usava E aqui a Pecanita E yours truly Eu também tenho um nome do YouTube chamado Red Vision Red Fish Tattoo na Nazaré Se quiserem fazer tatuagens em Nazaré É aqui com este homem Red Fish Tattoo Passem por lá Insta Se não Redão 1, 2, 3 2, 6 vídeos Já chega de tempo Daqui foi o Reis Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo Obrigado